Antes que você pense que eu tô aqui trazendo mais um episódio da nossa série em busca dos 10 milhões de balte, não, mano. Mas eu já queria pedir encarecidamente pra que você deixe aquele like, se inscreva, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com amigos se você puder, é claro. E bom, hoje eu tô aqui, né, pra trazer aquele vídeo informativo, aquele vídeo ensinando e dando dicas a vocês. E bom, por que que hoje eu estou aqui? Porque é o seguinte, família, vamos ter uma conversinha. Basicamente, o Bloxfruit, ele tá muito perto de atualizar. Eu, na minha opinião, eu acho que ele já deveria ter atualizado, mas eu acredito que ele ainda irá atualizar antes do dia 25, tá bom? A gente ainda não tem nada, assim, falado, mas, cara, vai atualizar. É isso mesmo. O Bloxfruit, ele vai atualizar e, mano, isso daí vocês podem ficar tranquilos, tá? Ele vai atualizar. Mano, isso daí você pode ter certeza, tá bom? E, cara, a gente tem que esperar. A gente tem que esperar. Eu tô até agora entrando aqui no perfil de algum dos moderadores pra ver se eles postaram alguma coisa, né? Tipo assim, porque antes da gente vir e falar algo, né? Vamos pelo menos ver se postaram mais algo. Um último detalhe. Eu sei que eles estão trabalhando em alguns outros jogos, então, tipo assim, né, mano? Pode ser que isso esteja interferindo. Isso pode ser que você tá ali, tipo, né? Daquele jeitão. Ih, peraí, o que é isso aqui? Ah, eu acho que esse daqui é de outro jogo, ué. Eu acho que já tá trocando as bolas. Bom, mas como eu tava falando pra vocês, o Bloxfrit, ele já era pra ter atualizado, tá? Já faz um tempinho que isso era pra ter acontecido e não aconteceu. Mas tudo bem, né? Ó, a gente já... Eu até brinco que a gente que joga Bloxfrit, a gente gosta de sofrer. Porque a gente sempre acredita que eles vão atualizar o jogo e eles não atualizam. E... Era pra ser uma atualização de Natal, né? Então, assim, a gente tá dia 22. Dia 25 tá aí. Então, tipo assim, era pra ser uma atualização de Natal. Onde eles iriam acrescentar algumas coisas de Natal. E junto vai vir duas... Não vir duas frutas, mas vir duas frutas pra poder despertar. Duas frutas terão despertar. Uma seria a dog, né? A massa, que, né? Muita... Já foi confirmada. E eu já disse sobre isso. E também, é... A outra seria a areia. Então, mano, que dica que eu te dou agora? E isso é muito importante. Cara, se você ainda não é usuário de fruta... Tente se tornar. Tem os bônus pra você resultar os status. Acho que é 150. Nossa, eu poderia ter pegado o portal, mano. Eu tô acostumado a jogar na... Na minha outra conta, né? E... Eu esqueci do portal. E, tipo assim... É... Vire-se, torne fruta. E farm bastante fragmento. Eu, no caso, não tenho nenhum. Eu vou aproveitar pra farmar. Eu não tenho Buda na minha conta. Então, tipo assim, né, mano? Eu tenho na minha outra conta. Mas, outra coisa muito importante, tá? Eu já tenho aqui a areia. A areia é mais fácil de conseguir. Mas, cara, tente pegar a Doug. Deixe essas duas frutas guardadas, mano. Comece a girar fruta. E outra coisa muito importante. Se você tem a oportunidade de comprar uma delas na loja, use. E pegue a maestria se você ainda não pegou, tá? Porque se você não pegar a maestria... Mano, ó. Eu ia falar. Nossa, olha que engraçado. Peguei a fruta, mas não peguei não, mano. Não peguei não. Então, tipo assim, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque, mano, vocês simplesmente podem, né, deixar a fruta guardada pra quando ela vier, vocês já utilizarem. Vocês já terem ela pra poder despertar. E também, vocês peguem a maestria necessária, tá? Vocês peguem a maestria que falta. Tipo assim, vocês precisam pegar a maestria. Porque senão depois, mano, vocês vão ficar tudo atrasado. Eu vou pegar a areia aqui e eu vou comer essa areia que eu tenho aqui. Não tem problema. Eu acredito que depois eu pego outra. E vamos ver se eu já... Se eu já peguei ela, mano. Eu não lembro. Eu não lembro, ó. Tenho. A maestria da Sandy foi toda liberada já. E eu tô falando isso pra vocês, que é pra poder ajudar vocês. Pra que vocês depois, na hora que lance a fruta, né, mano? Que tem a opção de despertar ela. Tipo, geral, não fique desesperado. E também farm em fragmentos, tá bom? No mínimo, no mínimo, pra duas frutas. 30, 32 mil fragmentos. Quanto mais você farmar em cima disso, melhor. Mas, ó, essa daqui é a Sandy. Mano, ela é muito legal. Ela é a fruta do Crocodile. E, além de tudo, ela é loguia, né? Ó. Furacãozão. E esse aqui é o último desame. Cara, nem eu lembrava como é que era. Ela não é muito, muito forte, né? Ela... Ó. Ela não é aquele estouro. Mas, cara, quando despertar, possa ser que ela se torne um negócio louco aí. Mas também, tipo assim, eu não tô com nada de maestria. Ela tá dando pouquíssimo dano por causa disso. Infelizmente, eu não vou ter a Dog. A Dog, ela já é muito boa. Eu gosto dela. Tipo, ela é muito... Mas eu acho que o despertar dela vai deixá-la melhor ainda. Eu acredito que vai deixar ela mais zica ainda. Então, aproveite, né? Se você não conseguiu pegar a fruta sorteando aqui, farm bônus. Reseta seu status. Resetou o status, tá tudo certo? Tá com fruta? Mano, começa a girar, 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 girar. Que pode ser que venha. E também fique de olho na loja, né? Tipo assim, você não... Esse daqui é o método mais fácil, né? Você tem que entender, ó. Por exemplo, daqui 8 minutos, a loja vai atualizar. Quando a loja atualizar, vai vir... Irão vir novas frutas. Então, pode ser que venha, por exemplo, a Tolkien. É... Tipo assim, já é um adianto. Por quê? Por mais que, né? Talvez você não fique com ela. Se você aguentar, né? Aguentar... Porque é uma coisa que, tipo assim, né? A gente não sabe ao certo quando vai atualizar. Eu acredito que atualize antes do dia 25. Mas pode ser que atualize, tipo, muito depois. Mas se você tem paciência, mano... Pega e fica com ela, tá ligado? Compra ali pra não ficar gastando tanto também. Mas, mano, a cada duas horas você entra no servidor, gira, guarda a fruta. E fica fazendo isso que eu tenho certeza que você vai conseguir. Tipo assim, pra quem não sabe, a cada quatro horas atualiza essa loja. E a fruta, a cada duas horas você pode girar de novo. Duas horas. Tanto que se eu for tentar girar aqui, ó... Vocês vão ver e tal. Tá falando que falta uma hora e cinquenta e seis minutos. Então, tipo assim, né? É... A gente vai ter que lidar com isso. Não tem como. É... É algo do jogo. Isso existe faz muito tempo. Então, tem que esperar. Não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Tem que esperar. Acredita em mim. Tem que esperar. E fiquem ligados na loja, que é muito importante. Também, se você tem um amigo, e tentem trocar, tá? Porque você pode trocar as frutas. Agora, existe essa opção de você poder trocar. Então, tenta negociar com alguém. Tenta... Mano... É... Vale ouro isso. Tenta ter a areia e a dough, que são as duas frutas no seu inventário. E tenta farmar trinta e dois mil de fragmento. Mano, se você fizer tudo isso, você não vai ter problema. Tipo assim, você pode até farmar menos, mas eu falo pra você farmar trinta mil, porque, mano, é mais garantido. Mesmo que depois você tenha que despertar os ataques e você ganhe cinco mil em cada ride, depois vai te sobrar dez K de fragmento que você pode usar pra fazer uma outra coisa. Entendeu? Mas, mano, dica de ouro. Acredita em mim, velho. Faz isso que você não vai se arrepender. Eu, de todas as vezes, eu sempre tentei fazer isso e eu me arrependi. Porque, mano, quando o negócio lança, você quer na hora. Então, vai tá todo mundo, tipo assim, empolgadasso, querendo, né? Tipo, pegar areia, querendo pegar dough, querendo fazer ride. E o pessoal não vai ter. Então, é por isso que eu falo pra vocês. Vem na calda do pai que você não vai se arrepender. Isso eu posso te garantir. E agora, mano, se alguém também conseguir uma dessas frutas, quiser negociar com o pai, ou se, né, tocar aí seu coração e você quiser dar de presente, eu vou, obviamente, aceitar e imensamente. Mas, cara, eu confesso pra vocês que eu tô achando estranho, tá? Porque eu achei que o jogo já teria atualizado, na minha concepção, né? Porque se for uma atualização, um update que eles trouxerem o tema de Natal, é meio estranho, né? Tipo, porque, pô, Natal já tá aí, praticamente já tá aí, praticamente já tá no Natal. É, mano, pode falar que a gente já tá no Natal. Não tem, entendeu? A gente já praticamente já, 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 já pode, já, todo mundo, onde você vai, você só vê coisa de Natal. Então, tipo assim, é isso. Sobre isso, né? Bom, mas, família, é isso. É, eu quero que, quem quiser entrar no servidor, né? Eu fiz um vídeo aí atrás, vai lá nesse vídeo e pega o link pra você entrar aqui. Eu vou tá focando nisso agora, depois a gente foca no Balthunt. Eu vou fazer isso o mais rápido possível, porque, como eu falei, eu acredito que logo, logo vai atualizar. Então, fiquem ligados. Família, é isso. Deixa aquele like, tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E voce!